A Tati Machado, a Tati Machado, me desculpa, ela tá dando um banho, um banho nas manhãs da Rede Globo. Ela tá fazendo isso acontecer, sim. Então, lá no meu pedestal de hoje, no nosso pedestal, Tati Machado vai direto e que ela fique lá por muitos e muitos anos. Porque se essa menina continuar se revelando da forma como ela está se revelando e da forma como ela vem fazendo, sem dúvida alguma, ela será uma das maiores e melhores apresentadoras de televisão que a gente tem. Impecável, Fê. Então, quer dizer que além do cancela, agora já temos o pedestal, hein? Não tem que ter, porque senão o povo acha que eu só falo mal. Não, não é. Porque também, às vezes, a gente tava sem tanta coisa boa na televisão, que não dá simplesmente pra chegar e falar, ah, fala da fulana. Não, desculpa, o que a fulana tá fazendo?